A menina está limpeza, desculpa. O jogo é o seguinte. A menina mete o foneu na cabeça, encontro uma, duas e três, e lanço esta bola. Se a bola aqui dentro, ganha-se. Aqui fora, ela se aperte. Quer jogar? Sim. Então, mete-se aí, foneu para a ajuda. Ha, ha! Vamos ganhar outra! Desculpa! Ai, tomate! Está pronta? Quer ir para cima? Uma... Duas... Duas e dez... Duas e um quarto... Duas e vinte... Duas e meia... Duas e... Ai, meu Deus! Olha! A má chama-te a mão! A mão! A escua! As duas mãos! Tenha certeza de que ele põe duas mãos! Eu não podia se andar mal! Olha! Não tem nada! Como pode ver? Está limpo! Estava fria! Estava fria! Estava fria, tratava! Puto! Vais lá para dentro! Imediatamente! Palermo! Ha, ha! Sabe como é que foda-me este? Agora vem para aqui para dar em seco! Ruben! Tu! Vá para dentro! Ruben! Imediatamente lá para trás, Ruben! Ha! Seu palhaço! Salve como é! A menina sabe! Mas vamos ao nosso jogo! Ali quietinha! Ha, ha! Fogou para cima! Atenção! A bola! Uma! Uma e meia! Duas! Boa! 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 Tomate! 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 Disfarça! Tomate! Disfarça! Tomate! Boa! Isto não é doca de leixões! Vem para aqui vender um peixe! É! Ali quente que se acha boa! Até parecia a claquete! Pune-o para cima! Uma! Uma e meia! Duas! Duas e um quarto! Atenção! A bola é quietinha! Duas e meia! Duas e quenta e cinco! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Menina Tânia! Ali quente que se acha boa! Está pronta? Atenção à bola! Olha! A bolinha quietinha! Exatamente! Uma! Uma e meia! Duas e um quarto! Duas e meia! Duas e quarenta e cinco! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta e cinco! Olha-me para isto! Olha-me aqui a olhar! Peço desculpa! Sabe o quê? Ele estava a suar! É o que outros projetores eram mal com este tempo! Mas o foneu para cima menina Tânia! Haha! Pensa no jantar! Atenção! Uma! Uma e vinte e cinco! Duas! Duas e quinze! Duas e cinquenta! Ai meu Deus! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Duas e cinquenta! Tomate! Tomate! O que é que tu vais fazer agora? Isto é uma bacia! Com o quê? Com um bainho! Com o quê? Águinho! Ai água! O que é que tu vais fazer com esta bacia? É para lavar o meu banho! Para lavar o teu irmão aqui no meio da pista? Ai meu Deus! Lá para dentro! Lá para dentro! Lá para dentro imediatamente à minha frente! Olha! Tomate! Tomate! Mas o que é isto? Tomate! Lá para dentro imediatamente! Valeira! Valeira! Pode ir na talha! Sabe o quê? Eu não juntei em casa bem! Tem que vir para aquilo a base! Parece impossível! Podias ir à casa de Inis que eu deixava tomar banho! Atenção! Puliu para cima! Uma! Duas! Olha a bolinha! Duas e um quarto! Duas e meia! Duas e comenta! Duas e comenta! Oh não! Hum! Hum! Tomate! O que é que se passa agora? O que é isto? Mas e não? Quando é que eu o molho? É que eu já estou todo molhado! Molhar? Não! Aqui não há molhar ninguém! Tomate! Rua! House! Alto! Rua! E elentejano? Elentejano não fala só espanhuelo! Rua imediatamente! Lá para dentro de tomate! Dinatámia? Que cara é essa? Eu acho que eles querem a mulher! Mulhar? Eu acho que não! Meninos! Alguém quer mulher a mediratária? Vamos a última vez! É a última vez! Então! Ali quietinha! Atenção! Vou nele para cima! Uma! Fornei o outro! Cinco! Vou no outro! Vá! 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 Invas! Acompanhe-me, por favor. Sabe o que é? Isto era uma brincadeira. Vem a enganar, mas sem maldade nenhuma. Sabe como é? Eu só vim a dizer o que... Valeu, cuidado! Foi a minha primeira feira! Foi! Vamos dar uns palhaços! É uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Opa! Um aplauso para o Ruben! Agora o mais querido da companhia. O Tere! E essas palmas com força! E a pessoal agora... É o Tomato! Opa! Um aplauso para o Tomato! Opa! 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 Vem cá! Opa! 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 Opa!